E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora, clã. 3, 2, 1, foi. Caio Dendeli. Caio Dendeli, esse aqui é inscrito do Luqueta, hein? Cupom SONHO, 50 euros. Vamos, está em euro aqui. Vamos arredondar para euro mesmo. Metiu o louco. Vou garantir uma covert para ele. Para tipo, ah, sem nada não sairá. Legal. Uma K-Legion, tipo, no pior das hipóteses, ele vai sair com uma Legend of the Noob. Na verdade é que ele estava querendo uma Ice Coaled, clã. Good. Nossa Senhora, me dê a mão. Por que a gente não foi na faquinha do coração? É sonhar demais? Ó, chegou a AK. Ice Coaled testado em campo stat track. Foi melhor do que a que tu queria, hein? Já deve ter até aceitado, hein? Uuuh! Eu queria ganhar essa faquinha para ele, mas... Será que ainda dá para acreditar? Pouca porcentagem, mas... Dá para sonhar ainda, né? No último tiro. O site até travou, irmão. O site até travou. Irmão, no último tiro, velho. No último tiro, velho. O site até largou. Nem o site acreditou nisso. Nem o site acreditou nisso. Olha esse provébile, 996. Caralho, velho. God demais. Então depositamos 50 euros aqui para o MVP do seu time com a foto de jacaré. É o jacaré, né? É o jacaré. 2, 3 euros virou uma faquinha de 85. E antes disso, a gente já tinha ganho a AK de 17. Então, 50 virou mais de 100 euros. No último tiro, na última tentativa, velho. Ainda tem as caixas grátis dele para abrir, né? Eu acho que nas caixas grátis não deve vir bastante coisa, não. Porque a gente acabou de pegar um provébile muito bom, né, velho? O quê? Meu Deus, eu vendi. Não. O quê? Na caixa de graça veio uma skin... 9997. Que timing para acontecer um bagulho desse, né, velho? Que timing. Calma, dá para nós buscar alguma parada agora para ele. Alguma parada legal. A gente pegou uma K, pegamos uma faca. Vamos tentar uma M4. Melhor do que pegar aquela... Aquela MP, foda-se. Uma M4 de 10 doll, será que nós não buscam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar o tiro. Dei! Pegou! Vamos! Mano, na caixa de graça veio uma skin de 4 dólares e 20 centavos. E a gente conseguiu transformar agora na M4 desse Mator de 10 euros, né? 10 euros. Então foi a faca, a M4... Pô, deu bom demais, velho. Deu bom demais. Aí ele falou aqui, ó. Tô muito feliz, tô me tremendo todo. csgol.net cupom sonho. 40% de bônus. Aqui, ó. Ele depositou ontem 20 centavos de euro. Tentou aqui a sorte, acabou que não conseguiu ganhar. Deixa eu ver. É que não vai dar para ver, mas eu acho que ele não conseguiu ganhar nada. 20 centavos de euro, não conseguiu pegar alguma paradinha, não. Aí a gente foi e depositou aqui, ó. 50 euros para ele aqui. Conseguimos pegar a faca, a M4 e a K, velho. Show demais. Aí, a M4 já tá no inventário também. Agora só falta chegar a faquinha, mano. Ai, velho. Eu tô feliz que a gente conseguiu ganhar para ele uma faca. É a sua primeira faca ou cai o dente dele? Ou você já teve outra faquinha anteriormente? É a primeira. Parabéns, meu lindo. Pô, vai chegar. Eu tô esperando ela chegar aqui. Mano, a gente ganhou 600 reais para ele, velho. Um depósito de 50 euros. Parabéns, meu lindo. Assim que chegar ela, você aceita aí. Lembrando, CSGONET, cupom SONHO, 40% de bônus do seu depósito. Além de você ganhar os 40% de bônus, o cupom SONHO também permite com que você participe dos sorteios diários que acontecem todos os dias. Por exemplo, ontem a gente sorteou uma Flip Autotronica e uma Huntsman Autotronica. Antes de ontem, uma Talon Ultraviolet. Antes de ontem, três facas e uma luva. Aí antes, uma Flip Knife Casey Harden de Blue Jam. Tem Carambit Rust Coat, Falcon Tiger Tooth, Survival Slouter. Hoje, a gente tá sorteando uma Falcon Marble Fade. Então, todo dia, o sorteio de uma faca insana, ou uma luva, ou um skin, pra quem deposita usando o cupom SONHO no CSGONET. E tem o sorteio mensal também. O sorteio mensal que é de uma K-Fire Serpent, Minimal Air, mais uma Glock Emerald, mais 10 facas Gamma Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Bayonetta e todas essas facas que vocês estão vendo aqui. Basta depositar no CSGONET, usando o cupom SONHO, e participar de ambos os sorteios. Tanto do sorteio do dia que você depositar, quanto do sorteio mensal. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Aqui, deu muito bom na conta do Caio Dendeli. Parabéns, irmão!